O Corinthians de amanhã vai ter o Cássio no gol, uma defesa com o Fagner, Balbuena, Henrique e Maicon na lateral esquerda. Joga então no meio ao lado do Gabriel, depois uma linha com o Jadson, Rodriguinho, Clayson e o Romero na frente. Ou seja, se não achou ainda o 9 ideal...